O último, recente da COP27, é o desmatamento zero, né? Não é mais nem desmatamento legal, porque no Brasil, em tese, tá na lei, em tese, poderia desmatar 20% da propriedade, por exemplo, na Bacia Amazônica. Desde que não seja a PP. Desde que não seja a PP. E agora... O que é a PP? Desculpa. A área de preservação permanente. Então, topo de morro, você precisa proteger. Beira de rio. Beira de rio, por exemplo, né? Pra proteger ali a fauna. Então, agora, até você poderia desmatar. Mas o projeto agora chama-se desmatamento zero. Sem expansão territorial no Brasil, tá? Acabou a expansão territorial. Vocês vão produzir aonde já está aberto. Esse é o projeto. Tá no Parlamento Europeu. Passou pela primeira... Passou pela comissão. Teve alteração no Parlamento. Foi aprovado no Parlamento. Precisa voltar pra comissão, enfim. E eles que decidem. O que que o Brasil vai... A União Europeia não vai mais comprar produtos de origem desflorestation free, né? Mesmo que, sob a sua legislação, seja ok. Esteja ok. E vocês tenham áreas determinadas e estabelecidas de preservação. Ou seja, é um bloqueio econômico com... Escamoteado. Travestido de virtude. Laura, é exa... Laura, é exatamente isso. Você perguntou. Nós tínhamos americanos e agora nós temos europeus. É o protecionismo mercantil. Quem recebe mais subsídio na União Europeia? França. Campeão. Estourado. Subsídio pra produção agrícola. Quem mais bate no Brasil? França. Não é coincidência. Não é coincidência. Sabe o que que me deixa com raiva? É que as narrativas... Eu fico só imaginando aquela pessoa com os bonequinhos embaixo, assim. Fazem com que as pessoas comprem a causa e se sintam efetivamente virtuosas. Só a segunda sem carne. De defender isso. Segunda sem carne. Daqui a pouco é a semana inteira sem carne. Mas olha, agora eu vou jogar uns... Uma coisa que os cristãos não têm acesso a sem carne desde sempre. Sim, sim. Roubaram a ideia dos cristãos. Mas aí, no cristianismo, aí não. É, eu sei. É outro motivo. Mas olha, eu vou jogar um trem na mesa aqui. Mas aí a gente vai falar disso porque isso aí é coisa de fascista. Entendeu? É.